Pois é, malta, e é isto? Olhe, eu tive de estacionar aqui para ficar mais à mão, mas é verdade. Meu nome é Roberto Branco, eu sou o Stand Up Canadian e hoje viemos ao Porto Tattoo. Carro em novo e ainda não sei como é que se fez. É aqui, é aqui. Já fechou. Filma, filma o carro, filma o carro, filma o carro. Chupa, lindo! Quantas tatuagens é que tu tens? Se eu não estou em erro, 23, acho que sou eu. Filha, você já é o seu tamanho. Não há tamanho para tanta tatuagem. Isto aqui é a educação. Eu gosto muito do filme. Também eu adoro o filme. Também é uma homenagem ao Johnny Depp. Pronto. Because he's a king. Fazias amor louco com o Johnny Depp? Se calhar, sim, se calhar. Se calhar fazia. Deixavas que eu te tatuasse? Se calhar deixava. O pênis dele, não me deixaste acabar. Mas com o tamanho, eu metia e fazia um picotado à volta? Sim, fazia, se calhar sim. Gosto disso, sabes? Gosto da tua predisposição para ter uma pila tatuada. Isto está-me a deixar tímida, na realidade. Eu ou a ideia de uma pila tatuada? Os dois. E não é a minha pila? Imagina se fosse. Ok. Ok. Tu tatuaste o Thor aqui? Tatuei sim, senhores. Qual é que tatua? Tu é que também fizeste o Thor? Sim. Mano, muitos parabéns. Adoro a tua perna. Com todo o respeito. Atenção. Assim é uma tatuagem que eu faria. Mas fazia uma tatuagem em homenagem ao Thor com uma seta a apontar papel a dizer Segura aqui no martelo. Já escolheram o que é que vão tatuar? Eu já tatuei. O que é que tatuou se não é a inscrição? Tatuei uma imagem de uma mãe e uma filha. É a senhora e a sua filha? Sim. Então podia logo ter dito que se tatuou a si e a sua filha? Sim. Como é que estás? Muito bem. Espanhol? Espanhol. Madrid? Justo. Cristiano Ronaldo? Sim. Eu sou de Madrid, mas não de Cristiano Ronaldo. Então pronto, tudo bem. Então a gente já não falou mais. Aquela mão é usada apenas por cavalheiros que ficam sozinhos em casa. E querem sentir o carinho. Isto estava a jeito era para acostar as costas. Não, mas está a ficar bonita a tatuagem. Muito obrigado. Agora é essa? Estatuador há muito tempo? Estão... 5 horas a fazer. Só és tatuador há 5 horas? Não, eu já sou há 20 anos. Era isso que eu queria saber, mano. Mas o que importa também é participar. O casal aqui, bazou, quando viu a câmera, bazaram. Estão a fingir que não se apercebeu. Ela já olhou para trás. Mas estão a fugir porquê? Juntaste a Maria Leal. Mano, e não dansei bem com a Maria Leal, mano. Um gajo tenho de fazer o que tenho de fazer, mano. Deixa-me só falar com este casal. Este casal está a fugir de mim desde o último corredor. É assim que a casa gasta, pois no caralho. A casa não gasta nada, mano. Antes de mais, vocês são o quê? Um ao outro. São namorados. Queres tatuar o quê? Ainda não sei, é essa a questão. Tatua a minha cara, pode ser a minha cara ou a cara dele. O que é que tu achas melhor? Eu e tu não temos qualquer tipo de afiliação, ou seja, a nossa relação vai se manter. Pode ser a dele. Tu e eu podem acabar. Pensa bem. Pensa bem. Por isso mesmo, ou seja, a taxa de risco, pior do que isso, não fica. Agora imagina que ele um dia te mete os cornos. O gajo só se riu, atenção, eu não disse não. Ela quer tatuar metade. Puta, ela quer tatuar metade da minha cara. Se não lhe metias os cornos até agora, começa a pensar nisso. Tá, vais tatuar o quê? Pá, ainda não sei. Isto tenho muita gimbista para fazer. Tipo o quê? Uma escala musical, que é ao apontar o telemóvel, que ela dá música. Quer fazer com a voz do meu sobrinho e com a da minha mãe, que é a falar. Mas sabes que a voz do teu sobrinho possivelmente ainda vai mudar, ele é uma criança. Sim, mas a engraçada é quando ela é criança ainda. Imagina que depois envelheces, aquilo estraga e quando apontas aquelas cenas que antes disso tu ouvires esta música ao contrário e ouves Satanás. Sim. Pode acontecer isso com a voz do teu sobrinho. Olha mano, eu estou a torcer, tu ganho juízo, é? Vou abrir um estúdio em breve, então vim ver os melhores. Onde é que vais abrir? Marca Canaveses. É bombar. Eu fui uma vez ao Marca Canaveses e por acaso gostei muito quando me vim embora. Queres promover para a câmera? Dinho que está tu, podem ver. Procure. Foi uma promoção, eu estou cheio de vontade já. Também há pessoas famosas aqui, acabamos de passar pela mulher do Will Smith. Madri, Madri. O gajo é uma merda, é uma merda. Isto é difícil de fazer ou não? Eu gosto destas caveiras, dá um aspecto pensativo, sabe? Hum, o que é que eu vou carimbar? Não é assim tão grande, não é? Quando é assim, pede o meu... E porquê é que isto tem um buraco no meio, é para quê? Eu este truque não sei fazer como eu. Aqui se calhar vou comprar. Quando estou triste, encosto-me aqui e choro. A minha vida é tão má. Tatuei o infinito, a minha vida é tão má. Já viu alguém a tatuar o infinito aqui hoje? Não. É uma pena pá, que eu acho que é uma tatuagem muito original. Sabe? É muito original. É infinitos e andorinhas, são coisas que eu adoro. Uma tatuagem ou está a receber uma massagem? Ai, não sei. Estou na dúvida ainda. O que é que estás a tatuar, mano? É assim, é uma meia cara de uma mulher com outra meia cara de um... Homem? De um urso. Ah, de um urso? É tipo o quê? A mulher barbuda? Não, 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 é ao contrário. O urso, mulher? O urso por cima, a mulher por baixo. Mas isso é tipo em homenagem quando faço cheques com alguém? Felizmente não, ainda não passei para essas experiências. Com mulheres ou com ursos? Com urso. Ah, ok. Muito bonito pá, é uma senhora? É a minha avó. É a tua avó? É a minha avó. Boa, 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 boa. Você tatuou alguma coisa? Também. Uma borreleta. Ela tira a senha do genérico e tatuou aquilo mesmo? É o melhor orgulho de tirar uma bota contigo. Ah, homem, não achas? Não, caga nisso. Não digas isso. Indireita a tua vida. Deixa a droga, homem. Deixa a droga. Vou partir tudo com isto. Eu se uso isto, vou partir tudo. Aos 11 anos começaste nisto. Exatamente. Podias ter metido no álcool, na droga. É mais saudável. Não é que está-me a dar um jeito aqui às costas. Quem é que está a vender? Eu. É a minha querida. Olha, tenho de lhe ser sincero. Gostei muito do trabalho que fez em homenagem à minha ex-namorada. Quem é que lhe fez essa maldade? Olha, já viu os filmes? A Angelina Jolie estava lindíssima, lindíssima, lindíssima. Por isso é que se calhar o cosplay não ficou tão bom. Mano, como é que está esta tatuagem? Está a doer? Não, está ótima. O que é que tatuaste? Tatuei uma medusa. Você estava aqui tão sozinha? Mano, e continua sozinha? Ela está lá embaixo, homem. Eu vim tatuar isto. Tony Montana? Sim, sim, sim. Mas gostas do filme? Gosto do filme, gosto de tudo. Pelo resultado da tatuagem ninguém diria. Eu não falo português. Então, de onde estás? Estou de Itália. A pizza, a pizza! Olá, a pizza, a pasta! Eu sou da cidade da pizza, Napoli, você conhece? Não sei Napoli porque nunca fui lá. Ok, mas é a cidade principal da pizza. Você gosta de pizza? Muito, sim, claro. Tem inscrição. O que é que Cavalheiros está aqui a fazer? Serviço de apoio às tatuagens. O que é que pode correr mal numa tatuagem? Na tatuagem é mais a fadiga, cansaço. Essa malta que lhe deu uma fraqueza, dá-lhe uma bucha. Ainda agora tivemos um caso assim, de um moço que tinha as tensões um bocadinho mais baixas. Tivemos aí a... O que é que fez para lhe distribuir a tensão? Mandámos-lhe comer porque ele estava praticamente sem comer o dia todo. Mas para isso, depois estava cá a mãe do rapaz. Já sabes, se vizes alguém que precise de um lanchinho ou assim, diz-lhe logo. Ok. Vai comer! Não te mexas muito se não estás a estragar o trabalho é homem, mano. Depois acaba a tua Santos, está bem? Que ainda te dá uma fraqueza se não comeste como deve ser. Muito obrigado. Está muito bonita a tatuagem, minha querida. Talentoso. Muito talentoso, jovem. Não ganhou prémio nenhum ainda, por não? Mas se calhar não é assim tão talentoso. Zé, temos ali aquele senhor, ele gosta muito dos Santos Populares, aquele cavalheiro, sabia? Até porquê? Tem um manjerico na cabeça. Repare. Tem ou não tem um manjerico na cabeça? Como está? Tudo bem? Olá, tudo. O que é que a minha querida está aqui a fazer? Vim ver a bola. Vai tatuar alguma coisinha ou não? Não, eu vim só acompanhar o Nelson Cares, tatuagem madeirense. Estamos aqui no stand da Rá, tatuagem. Ele vai representar a Rá e eu, como disse, vim ver a bola. Neste caso, vim ver as tatuagens. Também já estás sem ideias, também não precisas fazer mais. Tem alguma. Há alguma que tu dizes, não, olha, mas esta aqui é a que eu mais gosto? Não, eu gosto todas. Gostas todas por igual? Se eu as fiz é porque gosto. Também agora pus mais jeito para levar com esta, não é? Fui estúpido. Exato. Ficares o melhor tatuador da Madeira? Ou és o melhor tatuador da Madeira? Eu não me considero o melhor, eu não ligo muito aos melhores, acho que somos todos bons. Eres o melhor, isto é a conversa de quem é o melhor. Gostas da tua tatuagem? Sim. Quem é? É o Mickey. Que idade é que tu tens? Seis. Já a viste? Tens mais anos do que dentes na boca. Mas já tens uma tatuagem, já dá, galera. De quem é que tatuou? Não. Mas acusa logo, é um shibo este puto é logo. Fui aquele, homem, você faz isto pá. Parece que está a marcar o gado. Tadita, é um cabritito, é um vitel, é um pequeno vitel. Está muito bonita, como é que te chamas? Mateus. Mateus, está muito bonita, Mateus, está? Assim que eles começam. É, assim que eles começam. Quando é? Porque ele tem tatuagens até aqui. Estou de olho em os tede. Oh, oh, oh. Estou farto de ver espanhol já. Ah, isto é o quê? É o brazo de validado, homem. Isto já acabou. Datas importantes para ti, mano. Muito. Eu agora, não, é o meu saldo bancário. Cadê esta? Vê mamas? Viste? Por que é que está a ver mamas no tiktok? Aqui no tiktokzinho e tal, como que eu não quero coisa. Olha, um cu, um cu. No cu já brandou. Não gosto desta pessoa. De mim? É estúpido. É... É... É especial. É. Acaso sou. Como os meninos que os pais são primos, não é? Também são especiais. O que é que estás a achar da convenção deste ano? Olha, mano, estou com artistas muito bons e eu estive no palco ontem e aconteceu uma coisa numa das categorias que foi uma categoria que eu vou tatuar amanhã. O Filipe me vai tatuar. Foi o vencedor da categoria New School de ontem. Estavam duas tatuagens New School. Estavam empatados. Pus-me a pensar, um dia, se me convidarem para ser júri de um programa qualquer de humor, é um... é fudido, mano. Ter que escolher não é nada, nada fixe, mano. É uma posição indelicada, sabes? É porque tu és o mau. Tu és o gajo que diz, olha... Está bom, mas vá para casa. E eu te deixo de ser mau. Não gosto de ser mau, mano. Se quiseres a gente dá-te umas aulas. Chegas e diz assim, olha... É estúpido. É uma merda. Isto é uma merda. Mesmo que não seja. Que as pessoas não têm de saber a tua opinião. Porque eles não são ninguém. Para tu... Seja de ser sincero com eles. Tu mentes se tu quiseres. Não é nada. Isto é teu. No fim diz assim, isto é meu ou não é meu. Espera um estuprém-me para casa. Até já. O portátuo. Riscar pele e escorrer tinta. Mais nada. Que imagem bonita que ficou na minha cabeça. Estás todo tatuado, estás, mano. Mas fica-te bem, mano. Realça-te os olhos. Fazia-te falta de uma índole. Não posso, minha querida. Eu vou te explicar. Eu tenho um medo terrível de agulhas. Muitos gajos carecas, grandes como o cara, são todos tatuados. Eu só pensei, é hoje que eu vou levar no vestido. É hoje. Não é só tatuagem, é o tamanho. Se for um anão tatuado, eu não tenho medo, mano. Agora, um gajo grande tatuado. O nosso gajo grande tatuado está a dormir. Pois é. É, não. Não, gajos grandes como tatuagens são fixos, mano. Ai, que eu levo uma. Gosto muito do seu penteado, minha querida. Obrigada. Quem me dera poder fazer isso? Obrigada. Põe sempre a tempo. Ah, olha a vista. Sinto que tu estás em suplemento. Está a ser bom. Ah, ótimo. Está a ser maravilha, não é? Aliás, nota-se a felicidade na tua cara. Parece que se veio e ela não parou de te sopar. Olha o homem. Está ali e está. É bom, mas dói. Ocupa-lhe as costas. Podemos filmar a sua tatuagem? Claro. Isto é nas costas todas? Filma lá as costas. Ainda bem que a minha querida não é muito alta, para não. Não. Pois, é o que eu lhe valgo. Se não, você gastava tinta e estava para pintar duas casas do lado de fora, mulher. Deixa-me que lhe diga que o Cavalheiro é muito parecido ao Pedro Tochas. Não sei se já lhe disseram. Pedro Tochas. Eu gosto muito do Pedro Tochas. De si, não sei, pode não ser tão engraçado, mas tatua melhor que o Pedro Tochas. Não era tatuador, se calhar, hein? Não era, não era. Por acaso não era. Cavalheiro, tem uma fantástica t-shirt, deixa-me que lhe diga. Obrigado. E tatuagens, pronto, já estão feitas, estão feitas. Mas a t-shirt é incrível. Esta foi feita agora. Mais uma, ontem. Ontem. Ah, está só a corrigir a merda que a outra vez. Nada. Se tu tivesse escolhido uma tatuagem para o teu amigo, qual é que seria? Um pênis no rabinho, aqui de lado. Também a marca já lá está, de certeza. Esta senhora está com uma luz na testa, parece que vai entrar numa gruta. Vai fazer uma escavação, minha querida. Parece que está ali, parece que vai entrar agora. Deixa-me ver o que é que se passa aqui dentro. Tudo carimbado. Chegámos assim ao final do vídeo de hoje. Aproveito para relembrar que me podem ver ao vivo no próximo dia 17 de Junho, aqui no Teatro Sala Bandeira. É verdade. E também no próximo dia 2 de Julho, no Lisboa Comedy Club. A gente já está ouvindo abaixo, o link está na descrição. E é isto. Tá? Então vá, malta. Vá logo. Vá logo, malta. Vá logo. A opinião. Vá logo, a gente já está vendo uma boa 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 boa. Finalmente, com a minhaagenera foi abo da boa 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 boa. Obrigado.